Imagina agora residires no estrangeiro e teres planeado uma viagem de regresso à sua terra natal com muita antecedência e chegando ao país não conseguires concretizar o objetivo devido à falha nos transportes. Esta é uma situação vivenciada por José Delgado e a sua família que viram os seus planos transformarem-se numa grande dor de cabeça. José Delgado e sua família vieram de férias para Cabo Verde no início do mês de março e pretendiam visitar familiares e amigos em algumas ilhas do arquipélago, começando pelo fogo. Apesar de terem planeado e organizado o tour com muita antecedência, foram surpreendidos por um detalhe a irregularidade dos transportes marítimos e aéreos no país. Há anos que um casal amigo e nós combinamos viajar juntos, e com muita alegria planeámos esta viagem a Cabo Verde. Há 40 anos estamos nos Estados Unidos, eu trouxe agora a minha mulher, a minha filha também, que não conhece São Nicolau. Minha mulher e eu estamos a completar hoje 54 anos de casamento. E há meses que a nossa família no sal estava a preparar uma celebração dos nossos 54 anos de casamento. E aqui está a frustração, está tudo preparado no sal à nossa espera. Nós estamos aqui no nosso dia especial de aniversário de casamento, 54 anos de casamento, pela graça de Deus. E estamos aqui. Segundo o relator, tem conhecimento de outras pessoas que estão a passar pela mesma situação. Inclusive, contou a história de dois turistas alemães que estão desesperados para regressar ao seu país. Considera isso uma imagem negativa de Cabo Verde lá fora. É uma imagem muito negativa para Cabo Verde. E esses com quem temos falado, eles nunca mais vão pôr os pés aqui em Cabo Verde. Para passar por esta humilhação, esta experiência de adiamento após adiamento, após adiamento, cancelamento de voo, etc. E há pessoas que correm o risco de perder o seu emprego que têm lá. Há pessoas que têm vindo a Cabo Verde com o propósito de ir, por exemplo, eu sei de casos, de ir a São Nicolau. Vêm, têm de regressar de Cabo Verde, sem chegar a São Nicolau, por exemplo, porque a ilha está mal servida. E dizem-me que é a mesma coisa com uma e outra, etc. Perspectivando o melhor para o seu país, José Delgado fez os seguintes apelos. Portanto, o meu grande apelo como Cabo Verdeano, eu amo a minha terra, amo o meu povo. Eu gostaria, eu quero sentir orgulho da minha terra. Mas este capítulo de transporte é um capítulo que merece ser visto e revisto. para as pessoas que têm autoridade na nossa terra. Eu faço um apelo ao nosso governo, que deve superentender ou supervisionar os transportes de Cabo Verde, para exigirem alguma responsabilidade às pessoas que gerem os transportes em Cabo Verde. Tinham como meta para esta viagem a ir a São Nicolau, ilha onde têm familiares. Porém, após quase um mês em Cabo Verde, não conseguiram a concretizar. Contactamos a empresa responsável pelas ligações aéreas entre as ilhas, a Bestfly, para obter algum esclarecimento acerca do cancelamento dos voos, entretanto sem sucesso. Fica aqui então este apelo deste senhor por melhorias no setor dos transportes em Cabo Verde, sobretudo a nível aéreo. Obrigado. Obrigado.